Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Aqui estou eu para gravar o segundo vídeo do dia, jamais alcançarei os cinco vídeos por dia, que faz o meu amigo Marcelão, lá do Vasco em Análise, analisando, 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 sempre tirando grandes conclusões. Aliás, o Marcelão, quando ele quiser, eu vou convidar ele para vir aqui no nosso programa, o novo quadro que será lançado ainda nos próximos dias, Roda Viva, Roda Viva, aqui vamos trazer um convidado, tiro bomba para todo lado, tem negócio de ficar enrolando, enrolando é 30 segundos para fazer a pergunta e um minuto para responder, no máximo. Passou de um minuto, eu aperto o cronômetro, corto a voz e vamos para a próxima pergunta. Então, ele está convidado, provavelmente, provavelmente, o nosso primeiro convidado desse quadro, que vai fazer sucesso, será o meu amigo Careca Vascaíno cuspindo marimbondos, ok? Mas hoje eu resolvi que gravasse o segundo vídeo. Primeiro foi o do soviético, aquele pilantra vagabundo. Agora eu quero falar de outro pilantra, muito mais pilantra. Aliás, é muito amigo do soviético. O soviético passa pano para ele, não sei o que que eles têm, deve ter algum romance, um não ataca o outro, a não ser atacar pelas costas. Aí eles fazem isso com muita, um de bruço e outro ataca por cima. Esse vagabundo, esse vagabundo, quanto mais, desse pilantra que atende pelo alcunha de tampa de privado. Imagine um cara com o nome desse, tampa de privado. As pessoas imaginam por que que ele tem esse tipo de apelido. É pintor de rodapé, anão de jardim, mas o ideal é o tampa de privado. Esse tampa de privado é o mesmo que ficou famoso por pagar aquele boquete lá na Casa dos Porveiros, uma casa portuguesa com certeza, onde se realizava uma reunião de política de Vasco, comandada pelo Eurico Miranda. Tinha lá mais de 200 pessoas no salão e um amigo, testemunha ocular da história, meu amigo Lula, grande Lula, mas é o Lula lá do casaco, que foi no banheiro, estava mijado e surpreendeu esse malandro, esse tampa de privado, pagando uma gulosa, uma gulosa para o seu namorado, que na época se chamava Paulinho. Ele tentou justificar, não, Lula, não é bem isso que você está pensando, deixa eu explicar. E o Lula falou, não, não quero saber, vou fingir que nem rica. Saiu fora, ele, não, explica que eu entrei aqui, vim aqui dar uma mijada. Tinha uma senhora lavando aqui o banheiro, cheio de sabão, e quando eu botei o pé, escorreguei, fui de joelhos, não tinha onde me segurar. Quando cheguei no meu namorado Paulo e agarrei, fui parar nas pernas dele, com a boca ali de frente para o crime, aí eu não resisti, aí eu concluí o boquete. Eu fico conhecido como o rei do boquete. Isso além, além, além de roubar a avó, a avó em 42 mil reais, isso não é mentira, as pessoas pensam que é mentira, procura investigar. Foi registrado um BO na delegacia, pelo pai dele e pela avó dele, contra ele. Depois que fizeram a investigação, chegaram à conclusão que foi ele que usurpou os 42 mil reais da própria senhora, que logo após, meses depois, morreu, talvez até de desgosto. Mas o que eu quero falar nisso, eu só fui só para lembrar quem é o pilantra. Esse camarada botou um vídeo ontem. Eu sempre falei, eu não assisto vídeos desse filha da puta, não assisto. As pessoas pegam o recorte e mandam, botam lá no nosso canal de zap, falam, aí, Chicão, só bota o sininho, aí, Chicão. É incentivando a fazer um vídeo. Então, esse cara estava amanhecendo o dia, chegando em Belo Horizonte, para assistir o jogo. Atlético Mineiro e Vasco, lá na Arena MRV. Estão chegando aqui, estão de hospedagem aqui, estamos de hospedagem aqui em frente à Arena MRV, para o jogão de amanhã, tem de problema, extraviou a mala do Fabiano, é, pô, é um problema tremendo e tal. Mas nós estamos hospedados aqui numa posadinha aqui em frente. Só para informar, o tal do Fabiano que ele fala é aquele maconheiro, o João Delirante, ou o João Viciante. Aquele que diz que todo vascaíno era gay, que ele torce para o time de português, filha da puta, que o navegador vascaíno, o Vasco da Gama, era gay, foi o primeiro gay da história. O primeiro navegador gay da história. Esse estava com ele, os dois juntos. Estão hospedados no mesmo quarto. Aí a gente fica pensando, por que ele está tão preocupado com o extravio da mala? Eu suponho que é porque dentro dessa mala estariam os tubos de KY, que eles vão usar durante a noite, até o dia de amanhã do jogo. Então, esse pilantra, esse vagabundo, asqueroso, vagabundo, esse é vagabundo, um dos três maiores vagabundos, picaretas que tem na plataforma de Vasco. Junto com o São Mário Coelho e junto com aquele tal de Dudu Lamborghini. Esses são os três primeiros. Top 3. Então, olha o que que o filho da puta postou ontem. A respeito desse embrolho aí do Vasco, do jogo antecipação de datas, ele me bota assim. Vitória do Vasco no STJD. Decisão favorável ao Vasco na justiça. chupa a CBF. Não sei de onde é que ele tirou esse tipo de informação. Ele quer ser o primeiro. Deve ter algum conhecimento lá no STJD, que já foi batido o martelo antes de ser anunciado. O filho da puta já anuncia. Aí, depois, por dentro, por dentro do vídeo, ele fala assim. Os juristas dizem que o Vasco pode obter êxito. Mas na capa, ele diz que já bateu o martelo. Por dentro, ele diz que os juristas pode ser que obteram êxito. Aí, ele já começa a enrolar para os babacas. Mas os babacas já foram lá. Já clicaram. Ih, o Vasco na justiça. Porra, o que será? Aí, ele sabe o que ele quer. Clicou, aí é 10 mil visualizações, 5 mil, 50 mil, 200 mil. Sei lá. Entendeu? Depois, ele abre um outro vídeo. O mesmo vídeo. Exatamente o mesmo vídeo. Com outra capa. Já esgotou as visualizações. Já conseguiu o que ele queria no primeiro vídeo. Que tem uma porrada de babaca do Vasco que é curioso pra caralho. E ainda acredita nesse filho da puta. Aí, ele bota assim. Exatamente o mesmo vídeo. Mas já com outro título, que é para atrair os babacas de novo. Ele fala assim. Deu bom na justiça para o Vasco. Deu bom na justiça para o Vasco. Quer dizer, o Vasco conseguiu o que queria. Então, eu pergunto pra vocês, cara. Alguém, em sã consciência, eu já venho dizendo isso aqui há três anos, acredita nesse pilanta vagabundo, ainda tem coragem de ir lá acessar os vídeos dele com aquele sorriso irônico dele, hipócrita. Ele debocha. Ele faz pouco do torcedor vascaíno. Torcedor, claro. Ele não está nem aí. Trabalha. Tem o dia todo para trabalhar. Ele vê a notícia. O que é isso aqui? Aí abre a porra. Mentira. Mas o cara é enganado durante dois, três anos. E ele continua indo lá. Esse filho da puta foi o mesmo que botou o Sérgio Ramos no Vasco há dois anos atrás. Dois anos atrás. Ibrahimovic no Vasco. Cavani no Vasco. Felipe Coutinho já há três anos. Ele já dizia, Felipe Coutinho, contratado. Isso há três anos atrás. Agora, há pouco tempo, ele bancou o Mina, o Mina, jogador da seleção colombiana, no Vasco. Mina no Vasco. Aí aquele jabazeiro do Cerrado, o outro babaca, botou ele como fonte que o Vasco tinha contratado o Mina. Ele falou, vamos dar o crédito aqui, é o tampa de privado. Ele foi o primeiro a dizer isso lá atrás, que o Mina seria contratado pelo Vasco. Então, meus amigos, é só isso. É só a papada aí deixar registrado mais uma pilantragem, mais uma vagabundagem desse cara escroto, escroto, asqueroso pra caralho, chamado tampa de privado. Um abraço a todos, um bom dia para todos, saudações vascaínas, os cães ladram e a caravela passa sempre, apesar dos pesares. Hoje tem jogo do Vasco, vamos torcer para que o Vasco arrume um bom resultado lá, se não ganhar, pelo menos que empate ou que perca pelo placar mínimo que daria a condição ao Vasco de reverter em São Januário. Abraço a todos, até o próximo vídeo.